Nesse vídeo eu vou mostrar para você como ficou a cobrança do Manichat pelo uso do WhatsApp a partir de 1º de fevereiro de 2022. Então se você tem uma conta pró, uma conta paga lá no Manichat e você quer usar o WhatsApp para se comunicar usando o Manichat, comunicar com as pessoas que entram em contato com a sua empresa e querem resolver uma dúvida rápida e fácil de ser respondida, segue aqui nesse vídeo, eu tenho aqui todo o roteiro para você entender quanto você vai pagar, como você vai pagar, como vai ser feita essa cobrança, etc. Geralmente quando a pessoa entra em contato com a sua empresa pelo WhatsApp, você tem lá os atendentes que vão tomar conta do atendimento do WhatsApp para responder as pessoas, mas usando o Manichat ele vai dar conta de responder dúvidas rápidas, como por exemplo, qual o endereço da loja, quais são as formas de pagamento que são aceitas pela sua empresa, se for uma empresa que de repente faz conserto de eletrodomésticos, a conserta geladeira da marca tal, como é que você faz, sua empresa faz o orçamento sem compromisso, etc, etc, etc. Dependendo do nicho que você atua, qual o nicho de mercado que você atua, essas perguntas mais frequentes variam, claro, mas outra coisa importante, olhando aqui o meu roteirinho aqui para não esquecer de nada que eu tenho que falar para você, os atendentes da sua equipe são as melhores pessoas com quem você tem que conversar para entender quais são essas perguntas frequentes que as pessoas fazem, porque aí você vai pegar esse conhecimento deles e colocar dentro do Manichat, para automatizar, sempre que chegar essas perguntas frequentes, o próprio Manichat já dá conta de responder e dá início ao atendimento, certo? Então, isso aí geralmente também são perguntas que estão no site da sua empresa, caso você tenha um site, claro, e as pessoas, ao invés de navegar no site da sua empresa, preferem mandar uma mensagem pelo WhatsApp para ter uma resposta mais rápida, as pessoas são acomodadas, não querem perder tempo achando, cadê no site aqui? Importante também você lembrar do seguinte, antes de você já ficar preocupado, você vai ter que pagar muito, e quando vai ser realmente cobrado, eu quero dizer uma coisa boa, Por mês, o Manichat oferece mil conversas gratuitas no WhatsApp, aí você vai poder ver em seguida quantas conversas gratuitas a sua conta tem ainda disponível, isso no próprio Manichat vai estar disponível, certo? Você já está vendo esse vídeo após 1º de fevereiro de 2022, já tem lá, você entra na página principal do Manichat e vai ter uma aba lá no topo chamada Insights, em português, acho que eles traduziram como Ideias, né? E você vai ver, então, uma área dos canais embaixo, nessa área de Insights, de Ideias, e tem lá o WhatsApp, e vai ter a quantidade de conversas gratuitas que ainda restam, que já estão disponíveis na sua conta, certo? Lembrando que conversas não é a mesma coisa que mensagens, certo? Uma conversa pode ter infinitas mensagens, a pessoa manda uma mensagem, aí você responde, o seu negócio responde, começou a conversa, a pessoa manda outra mensagem, está na mesma conversa ainda, se estiver dentro do período de 24 horas, está dentro da mesma conversa, então, a pessoa manda uma mensagem, o seu negócio responde, a pessoa manda outra mensagem, o seu negócio responde, de repente ela clica no botão da sua mensagem, e o Manichat responde de novo, entendeu? Então, isso tudo, várias interações, cada interação é uma mensagem, mas o todo é chamado de conversa, então você tem mil conversas gratuitas, então dá muita mensagem, concorda? Muito, muita mensagem mesmo, legal. E essa mudança na cobrança das conversas de WhatsApp pelo Manichat, porque antes era por mensagem, ela foi feita para ficar de acordo com o modelo de cobrança que o Facebook adota, e você pode conhecer mais sobre esse modelo de cobrança por conversas que foi adotado pelo Facebook, na página que eu vou mostrar aqui, que é essa aqui, e o link dessa página eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Bacana. Isso já ajuda bastante, essas mil conversas gratuitas, ajuda muitos pequenos negócios, que não tem uma quantidade grande de contatos telefônicos todo mês, então isso vale muito a pena para que é pequeno, né? Antes ainda de falar como é que é feita a cobrança, você precisa entender dois conceitos criados pelo Manichat. Há dois tipos de conversas no WhatsApp Business, e cada uma tem taxas diferentes, como a gente vai ver daqui a pouco. O primeiro tipo de conversa é aquela conversa que é iniciada pelo usuário, certo? É uma conversa que inicia quando uma pessoa envia uma mensagem para a sua empresa, e a sua empresa responde. Na hora que ocorreu a resposta da sua empresa, começou a contar uma conversa iniciada pelo usuário, porque é ele que mandou a primeira mensagem, certo? Toda vez que uma empresa responder para esse usuário, dentro da janela de 24 horas, contada a partir do início da conversa, essas mensagens vão estar todas associadas com a conversa que foi iniciada pelo usuário, tudo bem? Então isso é chamada conversa iniciada pelo usuário. Tá, mas beleza, digamos que o usuário não mandou mensagem nenhuma para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu número de WhatsApp, que está lá cadastrado no Manichat. E aí você resolveu iniciar a conversa. Então isso é outro tipo de conversa, é a conversa iniciada pelo negócio, a conversa iniciada pela empresa, certo? Pela sua empresa. Então é uma conversa que inicia quando uma empresa envia uma mensagem para uma pessoa fora da janela de 24 horas, ou seja, depois de ter passado 24 horas da última mensagem que o usuário mandou para você. Então, para a empresa conseguir fazer isso, ela tem que criar o que é chamado pelo Facebook e pelo Manichat também, de modelo de mensagem. Você tem que definir esse modelo, registrar esse modelo lá dentro do Manichat. Isso eu ensino no curso Conexão Chatbot, que faz parte da nossa comunidade Manichat Power. Está dentro da comunidade Manichat Power. Mais à frente eu falo para você sobre isso. Bem, todas as conversas são medidas e incrementos de 24 horas, como eu falei. Elas são chamadas de sessões. Então guarda esse nome, sessões. Uma sessão começa sempre que a primeira mensagem é enviada pela sua empresa. seja uma resposta a uma pergunta de uma pessoa, ou se sua empresa usou um modelo de mensagem que você registrou lá no Manichat e enviou esse modelo de mensagem para uma pessoa fora da janela de 24 horas. Então, isso aí é a sessão. Ela se inicia nesse instante. Lembrando que as primeiras mil conversas ou sessões são gratuitas, não importa o tipo. Seja do tipo iniciada pelo usuário ou do tipo iniciada pelo negócio. Bem, está gostando do vídeo até aqui? Então calma que ainda vou falar sobre como é feita a cobrança, quanto é cobrado e como você é cobrado de forma automática. Aproveita e já deixa o like aqui embaixo, apertando esse polegar aí para cima, que está aqui embaixo do vídeo. Se você estiver no celular, coloca o celular na vertical, que você vai ver o botão do like ali, aí você clica para curtir o vídeo. Agora a gente vai entender como é feita a cobrança pelo Manichat. Para isso eu vou explicar, eu vou falar sobre cinco exemplos de conversa que podem ocorrer. Claro que tem outros tipos que podem ocorrer, mas outros modelos de cenários de conversa. Mas depois desses exemplos, eu vou falar aqui, eu vou falar para você quanto efetivamente o Manichat vai cobrar por cada conversa e como que ele faz essa cobrança na sua conta. Então aguenta mais um pouquinho aí. Mas primeiro eu vou falar sobre três exemplos de conversa iniciadas pelo usuário. Então vamos lá, tenta imaginar aí o cenário. Uma pessoa envia uma mensagem para o número de WhatsApp Business que você configurou lá no Manichat. Essa mensagem pode ativar uma resposta padrão lá no Manichat, que a gente chama de default reply. Se você quiser, claro. Ou ativar algum fluxo associado a uma palavra-chave, uma keyword, por exemplo. Digamos que a pessoa mandou a mensagem. Qual é o endereço da sua empresa? A palavra endereço pode ser uma palavra-chave que dispara uma resposta automática. Entendeu? Isso aí tudo eu explico dentro do curso Conexão Chatbot também, que está lá na comunidade Manichat Power. Beleza. Nesses dois casos que a pessoa ativou, seja a default reply ou o keyword que vai responder, a resposta do Manichat vai ser enviada, concorda? Porque a pessoa mandou, ou a resposta padrão vai ser enviada, ou uma palavra-chave vai ser ativada. Se você configurou as palavras-chave e a default reply, a resposta padrão, certinho. Então vai ser enviada a resposta pelo Manichat. Nesse momento do envio da resposta do Manichat, é que a cobrança pela conversa vai ser feita. Entendeu? Ele já começou. Ele fala, opa, começou uma conversa. Cobra. Ele vai te cobrar. Lembrando que a cobrança dessa tarifa vai ser determinada pelo Manichat para conversas iniciadas pelo usuário. Tem duas tarifas que eu vou mostrar já já. Bem, a sua empresa vai poder enviar mais mensagens, concorda? Porque o usuário mandou, aí você teve a resposta automática, ele pode responder e a sua empresa pode enviar mais mensagens dentro do prazo de 24 horas. Quantas mensagens você quiser enviar, certo? A cobrança é feita pela conversa inteira e não por cada mensagem enviada. Entendeu? E aí, quando acabar o prazo de 24 horas, contada a partir da primeira resposta que a sua empresa, que o Manichat enviou, sendo a sua empresa, para a pessoa, se a sua empresa, digamos, quiser enviar mais mensagens para o usuário, aí você vai ter que usar o tal do modelo de mensagem que eu falei, que você tem que registrar lá dentro do Manichat e tal. Você tem que criar no Manichat. Lembrando que nesse vídeo, eu não vou mostrar como cria esse modelo de mensagem no Manichat. O foco aqui desse vídeo é você entender como que é feita a cobrança do Manichat, certo? Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, nesse primeiro exemplo, a pessoa resolve o assunto que queria, faz de conta isso, supõe isso, e a sua empresa é cobrada apenas por uma única conversa, uma conversa do tipo, conversa iniciada pelo usuário. Tudo bem? Então, detalhe. Conversas iniciadas pelo usuário, elas são gratuitas na primeira vez, na primeira conversa. As próximas conversas com o mesmo usuário são pagas. Então, tem esse detalhezinho aí também. Agora, vamos para o exemplo 2. A pessoa, de novo, um usuário, uma pessoa, envia uma mensagem para o número de WhatsApp que você configurou no Manichat. De novo, o chatbot responde automaticamente para aquela pessoa. Nesse instante é feita a cobrança da tarifa de conversas iniciadas pelo usuário. Aí, só que aí, imagina o seguinte, que a pessoa vai interagindo com o chatbot para tentar resolver o problema, só que dessa vez a pessoa envia uma mensagem depois da última mensagem automática que o Manichat enviou para ela, né? Só que aí, suponha que essa mensagem que aquela pessoa mandou não disparou nenhuma resposta automática do Manichat, de forma imediata. mais que, sei lá, 12 horas depois, o Manichat enviou uma nova mensagem automática para a pessoa. É algo que você configura, né? Esse atraso de 12 horas, por exemplo, que eu falei, essa pausa, dentro do Manichat, dentro do seu fluxo. Suponha que você fez isso, configurou um delay, um atraso de 12 horas. Observe o seguinte, novamente é feita a cobrança da tarifa de conversa iniciada pelo usuário. Por quê? Porque, como a última mensagem da pessoa foi enviada a menos de 24 horas, o Manichat entende que foi a pessoa lá que iniciou essa conversa, entendeu? Então, nesse exemplo, a sua empresa vai ser cobrada por duas conversas iniciadas pelo usuário. Então, já vimos um segundo exemplo. Vamos para o exemplo 3. Imaginem esse mesmo exemplo que eu dei aí do exemplo 2. O usuário envia uma mensagem, o chatbot responde, aí ocorre a primeira cobrança da tarifa de conversa iniciada pelo usuário, o usuário interage com o chatbot e o chatbot responde dentro da janela de 24 horas. Bacana. Aí o usuário envia uma última mensagem, só que não tem uma resposta também automática definida para ela. e dessa vez você não fez um atraso nem nada. É porque não tinha mensagem de resposta mesmo prevista para aquilo. E aí passam as 24 horas, esgota o prazo após essa última mensagem que o usuário mandou. Aí, digamos que no dia seguinte a sua empresa resolve enviar uma mensagem para esse usuário usando um modelo de mensagem criado dentro do Manichat por você. Nesse instante o Manichat faz a cobrança não de uma tarifa de conversa iniciada pelo usuário porque está dentro das 24 horas, não está fora. Então vai ser uma tarifa de conversa iniciada pelo negócio, que é mais cara. Então, beleza. Você mandou, o usuário vai interagir com o seu chatbot e a conversa termina. Então, nesse exemplo, você percebeu que teve no comecinho uma cobrança de uma conversa iniciada pelo usuário e depois, quando você passou das 24 horas e foi inventar de mandar um modelo de mensagem para a pessoa, você iniciou e vai ser cobrado por uma conversa iniciada pelo negócio. Então são duas cobranças. Uma cobrança de uma conversa iniciada pelo usuário e uma conversa iniciada pelo negócio. Agora eu vou mostrar dois exemplos de conversas que já começam pelo negócio, pela empresa. São conversas iniciadas pelo negócio, ou seja, pela sua empresa. Então, exemplo 4. Você tem um modelo de mensagem que você criou lá no WhatsApp dentro do Manichat. Para o WhatsApp dentro do Manichat. Aí, por exemplo, um modelo de mensagem que avisa se houve um atraso em um voo. Por exemplo. Quando você envia uma mensagem usando esse modelo de mensagem, o Manichat vai cobrar você de cara. Pum! Faz uma cobrança da tarifa de envio de mensagem iniciada pelo negócio. Aí, nesse exemplo, vamos supor que o usuário viu a mensagem e interagiu de volta dentro da janela de 24 horas. Dentro da janela de 24 horas. A partir daí, a sua empresa pode enviar quantas mensagens quiser dentro do prazo de 24 horas. Só que imagine que essa mesma companhia, seja uma companhia aérea, uma agência de viagem, sei lá. Ela tem um modelo de mensagem para avisar que o voo está confirmado e que vai partir no horário certo. Certo? Aí, você envia uma nova mensagem usando esse modelo. Só que está dentro do prazo de 24 horas. Suponha, né? Contando do momento que você enviou aquele primeiro modelo, né? Que iniciou a conversa. Nesse caso, o minichat vai contabilizar, vai contar tudo como se fosse uma única conversa. Entendeu? Porque a sua empresa enviou esse modelo de conversa, esse segundo modelo de conversa, dentro do prazo de 24 horas. Então, nesse exemplo aqui, 4, a sua empresa, essa empresa aí, a aérea, é cobrada por apenas uma conversa iniciada pelo negócio. Se tivesse passado a janela de 24 horas e essa empresa fosse enviar esse modelo de mensagem, iniciando uma nova conversa, você seria cobrado novamente por uma outra tarifa de conversa iniciada pelo negócio. Entendeu? Agora, vamos para o exemplo 5. É o último exemplo e já já a gente vai falar sobre o valor que você paga de tarifas, né? Desses dois tipos de conversa. Bem, exemplo 5. Imagine que no exemplo anterior, depois que a sua empresa enviou o modelo de mensagem, né? Perguntando por uma resposta do usuário, né? E nesse instante você já foi cobrado lá pela conversa iniciada pelo negócio, né? Primeira vez. Aí, suponha que a pessoa demorou muito para responder. Você mandou o modelo para ela e ela nem tinha um, né? Aí, ela suponha que ela responde só depois de 24 horas. Nesse caso, você se deu mal, porque você vai ser cobrado por uma nova conversa, só que do tipo iniciada pelo usuário, entendeu? Então, só esse detalhezinho. Você foi cobrado por um modelo de conversa de negócio e, como ele demorou demais para responder, começou outra conversa. Então, é conversa iniciada pelo usuário. Então, duas cobranças. Agora, finalmente, então, o momento que você está esperando. Eu vou explicar quanto o Manichet vai cobrar de você, da sua empresa. E eu vou usar uma planilha, certo? Que eu tenho aqui no computador para explicar isso aí melhor. E, em seguida, eu vou explicar como que você é cobrado. Como é que é feito. Será que o Manichet aceita Pix, por exemplo? Ou não, né? Como é que é isso aí? E se esse vídeo aqui está lhe ajudando, aproveita e aperta o botão inscrever-se para você se inscrever no canal, tá? Esse botão está aqui embaixo. E, em seguida, você aperta o sininho para você receber todas as notificações do YouTube. Assim, você vai ser avisado quando eu postar um novo vídeo aqui no YouTube. Mas quanto, então, afinal de contas, o Manichet vai cobrar por cada conversa? Lembra que ele cobra por conversa, não por mensagem. Por conversa. Detalhe, o preço é em dólar. E ele leva em consideração a localização da pessoa que vai conversar com a sua empresa. Então, se você tem cliente só no Brasil, é a tarifa que eu vou mostrar aqui, certo? Eu vou mostrar só a tarifa do Brasil. Agora, ah, não, tem clientes que moram em Portugal, Estados Unidos, Inglaterra. Vão ser outros valores, porque para cada país tem valores diferentes, certo? Bacana. O período de cobrança, isso é importante também. O período de cobrança, ele começa no primeiro dia de cada mês. Não importa se você criou a conta Pro do Manichet no meio do mês. Não, ele só faz essa cobrança a partir do primeiro dia de cada mês, certo? Ele não leva em conta o ciclo de cobrança normal da conta Pro do Manichet, não. E ele vai levar em conta o fuso horário da sua conta do agenciador de negócios também. Provavelmente, você deve estar no fuso horário daqui do Brasil, que é o menos 3, que é o fuso horário de Brasília, São Paulo e tal. Então, desse modo, sempre que você iniciar um mês, o Manichet vai lhe dar mil conversas gratuitas automaticamente. Então, virou o mês, mais mil conversas gratuitas. Então, supondo que seus contatos estão aqui no Brasil, o preço que vai ser cobrado no momento da gravação desse vídeo, eu estou gravando ele no finalzinho de janeiro de 2022, é o seguinte. Quando a conversa for iniciada pela empresa, vai ser 0.0575. Está aqui na tela. E quando a conversa for iniciada pelo usuário, vai ser 0.0345. Isso em dólar. Na cotação de hoje, um dólar está valendo aí uns 5 reais e 40 centavos, 50 centavos. Logo, o valor em reais seria, se fosse, por exemplo, 5 reais e 41 centavos, quando a conversa for iniciada pela sua empresa, vai custar 31 centavos de real apenas. E se for iniciada pelo usuário, menos ainda, 19 centavos de real. Então, importante novamente, o preço é por conversa, não por mensagem. Tem exceções? Tem exceções de cobrança. Digamos que a pessoa iniciou a conversa clicando no anúncio seu. Então, essa conversa não vai ser cobrada. Porque você já pagou pelo anúncio, pelo amor de Deus. Então, o Facebook também não vai ser tão assim, querendo tanto o seu dinheiro. Já pagou para o Facebook o anúncio, vai ter que pagar ainda pela conversa sacanagem. Bem, o que mais? Também não vai ser cobrada a conversa se a pessoa foi lá na sua página do Facebook e clicou no botão enviar mensagem, que está lá na sua página. Então, essa conversa também não é contabilizada, não é tarifada. Aí, eu montei, como eu falei, uma planilha bem simples para calcular uma estimativa de quanto seria cobrada. Então, eu vou fazer isso. Eu vou alternar aqui no computador. Você vai ver agora a tela da planilha. Então, você está vendo aqui a planilha agora na tela. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, chamei de SIM, CIN, de conversa iniciada pelo negócio. E CIO, conversa iniciada pelo usuário. Aí, eu tenho a cotação média do dólar. Então, se a cotação do dólar estiver diferente, você vem aqui e atualiza. Digita um outro número aqui nessa célula. Ele recalcula tudo automaticamente. Aí, o valor também, conversa iniciada pelo negócio, é esse valor. Vai que no futuro o minichet muda esse valor. Aí, você vem aqui e muda esse valor. Hoje, é esse. Conversa iniciada pelo usuário em dólar, esse é o valor. Se o minichet mudar, você vem aqui e atualiza essa célula. E aqui, em real. Como é que? Quanto custa em real? Eu pego o valor dela em dólar e multiplico pela cotação do dólar e descubro o valor em real. Então, tem essa fórmula aqui. Certo? Conversa iniciada pelo negócio custa R$0,31. E conversa iniciada pelo usuário custa R$0,19. Então, vamos fazer mais estimativas aqui. A quantidade de conversas estimadas no mês. Digamos que a sua empresa tem no WhatsApp 2 mil conversas que você, como empresa, inicia. Você que vai atrás das pessoas e manda mensagens para ela. Via broadcast, por exemplo. E, de conversas iniciadas pelo usuário, você tem R$3.000. Você tem mais. As pessoas entram em contato bastante. Então, o total de conversas é R$5.000. Mas lembra, você lembra que as primeiras mil conversas do mês são gratuitas no Manichat. Então, imagine que dessas mil conversas, 700 foram de conversas iniciadas pelo negócio e 300 conversas iniciadas pelo usuário. Então, na verdade, de 2 mil conversas iniciadas pelo negócio, você não vai pagar as 2 mil. Porque 700 são gratuitas. Então, você vai pagar 1.300. Vai pagar apenas por 1.300 conversas iniciadas pelo negócio. Da mesma forma, conversas iniciadas pelo usuário foram 3 mil no mês. Mas, como 300 dessas primeiras mil gratuitas foram de conversas iniciadas pelo usuário. Então, das 3 mil, você vai pagar apenas 2.700. E aí, então, 1.300 conversas iniciadas pelo negócio, vezes R$0.31, você vai pagar R$404,40. E, de 2.700 conversas, é conversa pra caramba, né? 2.700 conversas iniciadas pelo usuário, vezes R$0.19, você vai pagar R$513. Somando os dois tipos de conversas, você vai pagar no final do mês, né? Se for somar tudo que você foi cobrado, você vai pagar R$908. Então, eu sugiro, vou ter essa observação aqui, vou até colocar em negrito. Eu sugiro que você comece o mês enviando mensagem pros seus clientes. Aproveitando que as primeiras mil são gratuitas, concorda? Já que quando você envia mensagem, né? Você usa um modelo seu de conversa e envia uma mensagem do negócio, se ela custa mais caro, é melhor mandar logo no começo do mês usar essas mil conversas gratuitas aí, né? Enviando mensagem pros seus clientes, entendeu? Então, se você pretende iniciar conversa do tipo iniciada pelo negócio, disparando a mesma mensagem, né? Pra várias pessoas, como eu falei, eu tô dando essa sugestão. Então, faz isso no primeiro dia do mês, porque aí já esse tipo de conversa que é mais caro, né? Melhor você já usar como conversa gratuita, né? Pegar aquelas mil gratuitas de todo mês, certo? Então, envia primeiro as conversas iniciadas pelo negócio no começo do mês. Essa planilha aqui eu forneço gratuitamente pra quem é membro da minha comunidade, paga do Manchat Power. Depois que passa lá o período de garantia, né? Que a pessoa realmente quer ficar na comunidade. Mas, de repente, se esse vídeo aqui tiver, né? Vamos botar uma estimativa aí, mil likes. Eu vou colocar, então, quando atingir mil likes, eu coloco pra você aqui embaixo o vídeo, o link, né? Pra você baixar a planilha também, certo? Combinado? Então, dá like aí, não esquece não. Esse modelo de cobrança é por cada sessão, certo? Por cada conversa, né? Então, esse modelo é usado por outras empresas, certo? Também que oferece chatbots, como por exemplo, tem duas brasileiras, a Zenvia e a Take, certo? Então, eu vou até colocar o link delas aqui, não vou perder tempo mostrando os preços dela, não. Depois, você clica no link delas aqui e você vai ver lá o quanto que elas cobram, né? Então, você vai ver que é um valor que não é barato também, não. Então, depois você compara. E aí, você tá achando esses preços do Manichet, né? Será que tá mais caro que as brasileiras ou tá mais barato? Comenta aqui embaixo o que você achou do preço, certo? E agora que você sabe quanto vai ser cobrado pelo Manichet, vou falar rapidamente como que você vai ser cobrado. Bem, funciona assim. O Manichet tem uma carteira, o wallet, que ele chama em inglês, dentro dele. Aí, você deposita antecipadamente alguns dólares nela. Como que você faz isso? Usando seu cartão de crédito. E aí, você vai ter um saldo nessa sua carteira. E o Manichet vai debitar automaticamente. Toda vez que rolar uma conversa, ele vai lá no saldo e já bate. Entendeu? Já debita de lá. Então, ele vai debitar automaticamente cada conversa. Seja do tipo iniciada pelo usuário ou do tipo iniciada pelo negócio. Então, você tem que ter um saldo na sua carteira pra poder pagar por cada conversa. Isso é importante pra evitar que a automação, a resposta do WhatsApp, feita lá no Manichet, é pra evitar dela parar de funcionar, certo? Então, uma observação sobre isso. A cobrança, ela é feita no momento que é iniciada a conversa lá no WhatsApp Business. Se for uma conversa iniciada pelo usuário, ela é cobrada assim que você responde. Ou seja, seu chatbot responde. E se for uma conversa iniciada pela sua empresa, a conversa vai ser cobrada assim que você enviar o seu modelo de mensagem. Cada transação fica registrada também no histórico dessa sua carteira. Onde fica isso? Fica no menu Settings, Configurações. E aí você vai em Billing. E aí você vai ver que tem essa opção lá, certo? Deixa eu até mostrar aqui a tela do Manichet pra você. Então, aqui ó, você vai aqui embaixo, Cadê? Settings. Aí você vai em Billing. E aí você vai ter, aqui pra baixo, a carteira, certo? Você vai ter o que ele chama de Wallet Balance. E aí você adiciona saldo a essa carteira. E se você clicar aqui em Activate Auto Refill, você vai fazer o que? Você vai permitir que o próprio Manichet, de tempos em tempos, vá lá no seu cartão de crédito e debite. E adicione saldo a sua carteira automaticamente. Se você quiser, deixa isso aqui desligado. E você mesmo vai ter que adicionar fundos, clicando em Add Funds. E se você quiser ver todos os históricos de transação, você clica aqui em Usage History, certo? Pra ver as transações, todos os débitos de cada conversa. Dica final, então, é importante. Lembre-se sempre de verificar se todas as suas palavras-chave, as keywords, né? Estão bem configuradas. Se a default reply, a chamada resposta padrão, tá bem configurada lá no Manichet também. E todas as outras automações, né? Pra WhatsApp, estão definidas de forma correta no Manichet. Pra evitar de você enviar mensagem e pagar à toa, né? Ser cobrado à toa por isso. Então, monte fluxo bacana, fluxo bem montado. Então, se você vai usar o WhatsApp no Manichet pro seu negócio, comenta aqui embaixo com a hashtag Manichet, certo? E não se preocupa que isso não vai ativar nenhum chatbot meu aqui no YouTube. Só funciona lá no WhatsApp, no Instagram, no Messenger e no Telegram. Bacana? E se você quer aprender a usar o Manichet e quer participar das reuniões de mentoria que eu faço quinzenalmente lá na comunidade Manichet Power, acesse aqui o link que tá aqui embaixo, que é instagram.com.br dreambuilderlab. E lá no Instagram, você vai mandar um direct com a mensagem POWER, P-O-W-E-R, POWER. Pra você poder saber os detalhes e comprar o acesso pra nossa comunidade Manichet Power. Bacana então? Grande abraço. Vejo você num próximo vídeo.